Eu que agradeço de estar aqui, de acompanhar com Israel, e também de privilégio, a gente tem entre amigos, Israel, José e todos os irmãos que vieram conosco. O nome Israel nos falou que saiu aqui de manhã, louvando e adorando o nome do Senhor, bom grava, vamos lá adorar o Senhor. Pois eu, do jeito, responde, ele está falando com as coisas, se a esposa tiver que eu te ver, porque eu estou aqui. Porque ele é fã, brava, música, né, a última vez que eu acho que eu já fiz aqui, ela ficou com o Misa. Ah, eu quero ir lá, se ela soube, eu estou aqui em casa para acompanhar. Eu já filmei, né, eu filmei. Eu me liguei a fazer isso, eu vou levar ele lá no rio. Tive que filmar para botar a boca dela. Abra sua vinda, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, versículo 1. Queria compartilhar um texto com os irmãos, que o Senhor me deu há umas semanas atrás em casa, me falando a respeito sobre entrega. Nunca tinha parado para prestar atenção nesse texto, olhando por essa forma, pastor, não pela forma do profeta, mas por um outro tipo de visão. É como a gente aprende, a vida é como é uma fonte inesgotável. Cada vez que você joga o balde para puxar a água, você pensa que já passou tudo, e sempre há uma nova. Tá vendo? Decido o primeiro. No ano em que morriam reiozinhas, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as obras dos seus vestidos enchiam todo o tempo. Acima dele estavam os serapins. Cada um deles tinha seis asas. Duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e com luz voava. E proclamavam os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia de sua glória. E se um texto é um texto que marca o chamado do profeta Isaías, que nesse momento ele está vivendo dentro do palácio, a gente entende pela história da teologia que Isaías era esbiba, ele era funcionário do palácio, e ao mesmo tempo que ele recebia do templo, ele recebia do rei. Alguns dizem que Uzias era um parentesco próximo do profeta Isaías, e ele vivia dentro do palácio. Em um momento de luto ele teve esse vislumbre da glória de Deus naquele momento de tristeza. Mas eu não quero aqui me prender ao profeta, eu quero me prender aos serapins. E quando eu vi isso aqui em casa, de maneira um pouco mais calma, o Senhor me falou algo interessante, Deus falou assim pra mim, quem se entrega mais pra mim voa mais alto. Quem se dá mais pra mim voa mais alto. E eu falava assim, Senhor, como é que funciona? No reino celestial existem hierarquias, anjos, arcanjos, turvins e serapins. Por mais que os serapins estejam em último, quando nós falamos, mas ele está atrás de um pouco de outros anjos. O arcanjo é um anjo de guerra, a gente lembra do Miguel, que é um dos barcos de Israel, que o Daniel ora e desce para lutar e entender quanto príncipe da Pérsia. Os anjos são aqueles que inseram nos livros do mal, que cuidam da gente. Eles são os ministros, como diz o salmista no salmo de número 8, ele diz que, contudo, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas nós fomos coroados com glória e honra. O salmo de número 8 vai dizer isso. Os terubins são os anjos que são responsáveis pelo sustento do trono de Deus. Eles carregam o trono, eles sustentam o trono de Deus. Eles são, usando a linguagem um pouco mais simples, são motoristas particular de Deus. Olha, eu quero ir para lá. Aí os terubins levam Deus para lá. Para lá e para cá. Eles sustentam o trono de Deus. naquele texto, muito famoso, que fala do bem, mas a gente compara com Lúcia, quando diz o texto, eu subirei acima das estrelas de Deus e colocarei meu trono no monte e serei ser velhante ao Dizem. Estrela de Deus, ali são os terubins. São os anjos que sustentam o trono. E quem são os terubins? Os terubins são anjos adoradores. Não são anjos de guerra. Não são anjos que ministram. Não são anjos que carregam. São anjos chamados para adorar. Se a gente utilizar o texto de Lúcifer, dizendo que é Lúcifer, que diz que colocou o seu trono, e serei semelhante ao Altíssimo, e Deus o abateu de lá, olha a sua Bíblia aí. No versículo 2, isso diz assim, no versículo 1, E no ano que eu ouviu em Josias, eu vi o Senhor assentado num alto e subirei trono. E suas vestes, sua horta, seu vestido, encheu todo o tempo. Repara no texto 2, E acima dele, acima dele, acima de quem? Do trono de Deus. Acima do trono de Deus, estavam os terubins, ou seja, Deus e Serafim de cima. Mas a Bíblia diz o seguinte, cada um deles tinha seis asas, duas cobriram o rosto, duas cobriram os pés e duas cobriram. Ou seja, os seres alados, os serafins, eles têm seis asas, mas eles não utilizam as seis asas para voar. eles utilizam duas asas. Duas cobriram os pés e duas cobriram o rosto. Mas nem por isso eles deixam de voar alto. Eles têm mais asas que os outros anjos, mas com menos asas para voar, eles conseguem voar mais alto que todos os anjos. Mas como é que eles conseguem voar acima querubins, arcanjos, anjos e estar acima de Deus? Aí é que o Senhor vê a revelação, pastor. A ideia da inspiração como o Senhor diz. O Senhor falou para mim, quem dá mais, voa mais alto. Glória a Deus! Eles abriram a mão de quatro asas, duas para cobrir o pé. O que significa cobrir o pé? reverência. O fato de cobrir o pé é reverência. Eles sabiam que estavam na presença não de um Deus qualquer, mas do único Deus. O único Deus. O único Deus. E valia a pena perder duas asas só para reverenciar. Valia a pena o outro não de duas asas só para reverenciar. Ou seja, mesmo que eu gasta mais tempo para ficar no ar, mesmo que eu gaste mais energia para te adorar, mas vale a pena entregar uma parte da minha vida para reverenciar. o que eu gaste Vamos ver o que eu gaste para reverenciar. Aí as outras as duas cobriram o rosto santidade. Porque olhar para Deus e olhar para eles e eles viram. Ninguém é mais santo do que ele. Ninguém é mais santo do que ele. Ele é o único e você é santo em torno de Deus. Por isso cobre o rosto. Por que cobre o rosto? Vergonha. Não ele é o ser muito santo para nós olharmos diretamente para ele. Isso é ou seja duas asas eles cobram os pés reverência e duas asas eles cobram o rosto. Ele está dizendo para Deus Senhor o Senhor nos fez seis asas mas nós estamos dando quatro para o Senhor. Estamos duas estamos te reverenciando e duas estamos reconhecendo que só o Senhor é santo. Eles se dão mais e vão só com duas. ou seja quatro asas que é para Deus mas nem por isso deixam de voar acima dos anjos arcanjos querubins e estar acima do trono eles gastam muito mais energia muito mais força para se manter no ar. Aí o Senhor falou isso para mim mano de quem se dá mais voa mais alto. aquele que se entrega mais atinge mais valor. Aquele que se entrega mais a minha glória ele sai do limiar ele sai do corpo ele vai mais alto ele vai mais alto ele vai mais acima. Vem olhar mais um ano. São aquelas pessoas que estão repletas de problema. Atarevadas com enfermidade em muitos emprego de repente familiar vivendo um perigo de drogas divórcio mas nem por isso ela deixa de buscar o Senhor. Nem por isso ela deixa de vir a casa do pai e do mãe. Nem por isso ela deixa de orar de madrugada. Nem por isso ela deixa de ler o evangelho. Ou seja ela tem ação toda de energia mas ela consegue o voar acima do aleluia. Você pode assaltar o seu filho ou uma segunda pergunta. E tem gente que passou que tem seis asas mas não consegue sair de chão. Tem tudo para voar tudo tudo para voar canta bem fala bem que é bonito tem grana para investir tem tempo tem toda uma estrutura pode fazer tudo mas não sai da terra. Porque ela não entendeu como é que funciona tem que dar para Deus. Tem que se entregar para Deus. Mas vamos já do domingo de manhã porque é pouco é pouco é só um mazinho é passou é só um mazinho é só uma só tem mazinho Deus tem mais Deus eu não tenho quantas palavras do nome de Jesus eu não quero declarar uma palavra da sua vida se você é mais nem 2016 não esse ano você vai falar mais quem é domingo quem pode ajudar o Senhor quem pode ajudar o Senhor nesse fim aleluia 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 em todo o texto do Espírito quem se entrega mais Daniel voa mais alto em todo o texto do Espírito você pode ver em todo ele em todos os grandes homens Jeremias Ezequiel Daniel o apóstolo Paulo João com 100 anos no avocalipse 100 anos morreu de norte natural foi para uma ilha com 90 anos de idade todos os sabedores já tinham morrido pelo viés do martírio na época e João me para dentro do dentro da ilha de Pátimos que significa destruidor manda João para dentro da ilha de Pátimos acabou com o João domiciano manda João lá para dentro agora a gente acabou com a igreja todo mundo morreu a gente acabou com a igreja aí eu acho bonito um texto que o Hernando Dias Lopes escreveu no livro dele ele fala uma coisa interessante a respeito de João ele diz o seguinte enquanto todas as portas da terra estavam fechadas para João Deus abriu uma porta no céu para João só que aqui veja coisas que não talvez mas coisas que devem acontecer ou seja sempre assim toda vez que você se entrega mais Deus te faz voar mais Deus te faz Deus te faz Deus te faz